Então vamos logo conhecer as duplas que vão se divertir muito com a gente hoje no Famosos.com Gente, no primeiro time, duas gatas, uma é legendária do tipo que apronta pra caramba, resolve qualquer treta e pra dividir com ela a super modelo e apresentadora da primeira web tv dedicada a moda Eu quero muitos aplausos pra Carolina Bittencourt e Juju Salimene A dupla feminina de hoje no Famosos.com Olha que beleza Carol, Juju É óbvio que hoje eu vou torcer pelas mulheres porque olha a dupla que a gente tem aqui Que legal receber vocês Juju, segunda vez que você vem no programa, né? Segunda vez, né? Juju, eu sempre quis saber uma coisa Qual foi a treta mais treta que você já fez? Então, não teve ainda muito tempo, né? No programa, eu comecei no fim do ano passado Até agora, eu não sei, eu acho que foi agora que eu fiz a do tubarão, que eu nadei com os tubarões E eu não sei nadar, na verdade, né? Você não sabe nadar? Não E nadou com os tubarões, que legal isso, né, Carol? Pois é, corajosa, hein? Não sabe nadar e já foi nadar com os tubarões E eu vi essa mulher lá Eu vi ela descendo numa tirolesa Eu vi você sendo goleira de hockey no gelo Isso, tomando várias, né? Você é maluca Não, a pior foi do tubarão Mas eu vi uma foto que eu adorei, que é essa foto, eu falei, imagina Eu vi você treinando com o seu namorado Isso também Mas eu só queria entender Desculpa, gente, desculpa a indiscrição Mas como é que é que você treina? Ele, ele, como é que eu vou perguntar isso? Ele rupa em cima de você, no bom sentido? Claro Não, não, pera No bom sentido Porque eu vi você carregando ele Ele sobe, isso Ele sobe e aí você carrega ele Então, quando a gente não, a gente tá viajando, assim, não tem academia E como a gente treina muito pesado Não adianta eu pegar um saquinho de arroz, não vai adiantar Aí você pega o seu namorado Aí eu falo, sobe aí Sobe aí e você treina a perna Isso Que bonito Sensacional, adorei isso Agora, Carol, eu quero falar contigo Porque que história é essa de primeira web TV Integralmente dedicada à moda, é isso? Pois é Na verdade, a gente tem um canal, o Under TV Enfim, e aí a gente fala tudo sobre moda São quatro canais, todos dedicados à moda Meninas, muito obrigado pela presença de vocês Vão brincar muito, muito Fiquem à vontade, podem ir lá pro nosso público Vamos lá Porque pra disputar com elas